Salve galera, tudo bem? Bom dia! Estou saindo aqui do escritório, eu e o Vitor estou indo num evento agora da DM Racer, vai ser um evento de kart e vai ter uma bateria com youtubers e aí eu fui convidado e vou estar participando também. Agradecer a DM Racer aí por essa oportunidade de estar participando dessa bateria. Vários caras que eu já admirava no YouTube, acho que nenhum eu conheço pessoalmente, acho que nenhum, vou conhecê-los pessoalmente hoje. Isso é muito legal, vai ser bacana, o evento é até próximo, não é tão longe, é na minha cidade, na cidade do lado aqui da minha, na realidade, mas bem próximo. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai rolar aí, e inclusive a bateria de kart, que eu acredito que vai ser bem legal. Eu estou bem ansioso, né? Uma que eu gosto muito de andar de kart, né? Faz um tempo que eu não ando, mas eu gosto muito. Deve fazer uns dois anos que eu não ando de kart, até mais, porque... Vixe, faz muito mais que dois anos, muito mais. Faz uns três anos que eu andei de kart. Então, vamos lá, né? Eu estou bem ansioso mesmo. Chegamos aqui no lugar do evento. Vamos lá. Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix the broken? Can you feel my heart? Can you feel my heart? Can you fix the broken? Can you feel my heart? I'm feeling my heart? Can you feel my heart? I'm feeling your heart? I'm feeling my heart. Vamos lá agora, pra aula de briefing agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, então é isso, finalizando o evento aqui, foi show de bola demais, valeu aí galera da DM Racers, foi show de bola demais, teve uma corrida top, conheci vários caras, mito aí, do YouTube, que tive a satisfação de conhecer e foi show. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.